Olá, pessoal! E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo, gente, eu estou bem, né? Estou bem com a graça de Deus. Gente, esse vídeo, eu não vim trazer replante de orquídea, eu não vim falar sobre a orquídea. Eu vim relatar para vocês um fato ocorrido, né? Eu fui diagnosticada, né? Não só eu, eu, a minha filha e o meu esposo. Com o vírus da coronavírus, né, gente? Vocês vão me entender a maneira que eu vou estar falando para vocês. Pessoal, esse vídeo vai servir de alerta para os meus inscritos e para todos vocês que estão chegando agora no meu canal e para você que tem me acompanhado há muitos anos atrás. Então, gente, estou aqui na minha casa, isolada, eu, a Sara e o Paulo. Pessoal, aí você pergunta para mim, Elza, como que você sentiu? Qual foi o sintoma que você sentiu? É, dia 23 de dezembro, eu saí um pouquinho com o meu esposo e, na volta, eu senti uma forte dor nas minhas costas, né? E, tudo bem, eu até comentei, falei, nossa, que dor nas costas, horrível, né? Isso foi dia 23. No dia 24, eu já amanheci sem sentir o paladar, sem sentir gosto de comida, sem sentir gosto do café, sem sentir cheiro de nada. Mas, enfim, a gente pensa que é uma gripe, mas, realmente, é uma gripe, né? Então, povo, o que que acontece? Eu fiquei, né, tomando medicamento, comprando antigripal para melhorar e a gripe passa, pessoal. Mas, a reação dos vírus fica, né? Então, o que eu estou sentindo? Muita fraqueza, muita fraqueza mesmo, tá? Dor de cabeça, desânimo, minhas orquídeas estão abandonadas, minha horta está abandonada, como vocês sabem, né? Então, eu estou fazendo esse vídeo, para, se caso eu demorar, estar postando vídeo para vocês, mostrando as minhas orquídeas e mostrando a minha horta, vocês não se assustem, não, tá bom? Que, quando eu ficar bem, eu volto a falar novamente com vocês. Então, pessoal, fui no médico, como eu falei para vocês, fui diagnosticada com essa doença, que a gente pensa que nunca chega para a gente, né? A gente vê no jornal, a gente vê as notícias, a gente, eles orientam como a gente deve tomar os devidos cuidados. Eu sou uma pessoa que dificilmente saiu de casa, meu esposo também. Me cuidei muito bem, gente, não foi descuidado. Me cuidei muito bem. Todo lugar que ia, máscara, álcool gel, me cuidando, até porque eu tenho um problema de saúde, não poderia estar com essa doença, né? Mas, infelizmente, né? Eu não sou a primeira e nem a única a ser contaminada. Graças a Deus que até aqui não me apresentou febre, nem comigo, nem no Paulo e nem na Sara. Nós estamos sem febre e sem falta de ar. Por isso, nós estamos em casa, sendo já medicada, tá, gente? Já estou sendo medicada. Não vou estar falando do remédio que eu estou sendo medicada, porque é falta de ética. O médico que me atendeu, eu acredito que foi um anjo que Deus colocou ali para estar me atendendo e atendendo a Sara e o Paulo, né? E um médico muito bom. Também não convém falar nome de jeito nenhum. O hospital também não convém falar, né, gente? Mas eu fui muito bem atendida. O médico está mantendo contato com a Sara. Qualquer alteração que a gente tiver, vou estar correndo ao hospital. Mas eu sinto, sim. Se você quer saber o que a gente sente, eu vou ser bem sincera para vocês, tudo. Eu só não estou com febre e nem falta de ar. Mas você sente tudo. Até dor na unha você sente. Eu não estou bem. Vou ser sincera para vocês, não estou. Meu esposo está reagindo, né? Está reagindo um pouco. A Sara está com muita fraqueza. Eu estou muito fraca. Quando eu começo a andar, eu já tento procurar a minha cama ou um lugar para sentar, que as pernas parecem que morrem, né? E é muita coisa, gente. É muita coisa, sabe? Então, vocês, o porquê que eu estou fazendo esse vídeo? Não é para me lamentar. Não é para adquirir visualização. É para orientar vocês. Gente, o que está sendo falado no jornal? O que está sendo explicado no jornal? Então, jovens, vamos tomar cuidado para você não passar. Talvez você saia para as suas baladas, para as suas farras. Pegue essa doença e você é jovem, você pode suportar. Mas você acaba passando para o seu pai, para a sua mãe, que talvez não tenha saúde muito boa. E você pode até perder seu pai e a sua mãe, por falta de prudência sua, né? E então, pessoal, eu estou... Novamente, vou falar nesse vídeo. É para que vocês venham se cuidar. Eu quero alertar meus inscritos, porque não são poucos. Gente, tome cuidado, porque não é fácil. Não é brincadeira você estar com essa doença. Não é fácil. Quando o médico me deu a notícia, eu não chorei, né? Mas o médico percebeu que a minha reação foi assim diferente. Poxa, eu me cuidei tanto, né? Mas ninguém está livre de nada, gente. Ninguém está livre de nada. Então, o que eu peço para vocês, é que vocês, meus inscritos, vamos tomar mais cuidado. Vamos ver aonde a gente vai, onde a gente entra, com o que a gente fala. Né? Se essa pessoa... Porque, às vezes, gente, não está estampado no nosso rosto que nós estamos contaminados, né? Aí você confia na pessoa, que a pessoa está bem, aparentemente bem, mas essa pessoa pode estar contaminada e pode estar passando para você. Essa pessoa que está contaminada, talvez ela suportou o vírus. Mas se passar para você, que já é uma pessoa idosa, já é uma pessoa que tem saúde séria, que não tem a saúde boa, igual eu, você acaba sendo atingida e ela te joga na cama. Joga mesmo. Entendeu? Então, eu estou na cama, eu estou sentindo muita, mas muita fraqueza que eu não sei de onde vem. Náuseas, né? Tudo que vocês imaginam, a gente está sentindo. Então, o médico recomendou para a gente, está comendo muita fruta, legumes, salada, suco natural, bastante líquido, né? Para ver qual é a reação, a minha reação. Hoje tem mais ou menos uns sete dias que eu estou contaminada com esse vírus e não sabia, fiquei descobrindo ontem, dia 30, que hoje é 31. Tá? Virado do ano novo, vou passar em isolada. Eu, a Sara e o Paulo. Então, gente, que nós viemos tomar mais cuidado. Às vezes, a gente vê no jornal muita gente sendo contaminada e a gente não levamos a sério. Mas essa doença chega para a gente. Viu? Chega para a gente. Eu levantei, olho para o meu orquidário, vontade de ir lá, não tenho força. Vou na minha horta, vejo lá os lagartinhos comendo os pés de alface. Eu não tenho ânimo para cuidar. Eu não estou tendo ânimo para responder os comentários de vocês. Então, esse vídeo serve de uma alerta para você, tá bom? Vamos tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. mesmo porque eu não tenho sido a brincadeira. Hoje é dia 31, o último dia do ano, né? que nós viemos tomar muito cuidado. Manter a distância. Se você é convidada para passar a virada de ano com parente, com quem seja, gente, tome cuidado. Muito cuidado mesmo. porque eu estava aqui preparada, todo mundo animado para passar o ano novo aqui, minha família inteira vinha para a minha casa, né? Devido a que isso é um sítio gostoso, para a gente se divertir. Já conversei com todo mundo, ninguém mais vai vir. Isso é uma responsabilidade nossa, tá? Quem tem responsabilidade, avisa e comunica. Então, eu já avisei para a minha família, não venha, porque eu não quero ser culpada de morte ou da doença de ninguém. Tá, povo? Eu espero que vocês me entendam. Orem por mim. Eu estou nas mãos do Senhor. O médico disse que a gente pode, né? A gente pensa que está bem, daqui a pouco vem aquela crise e para ficar observando o nosso corpo, qualquer coisa, ele tem que correr para o hospital. mas não vai acontecer porque Deus é bom, ele é grande, ele é maravilhoso, é ele quem nos ajuda. Pessoal, ele começa, essa doença começa com o resfriado, tá? Com o resfriado muito estranho, muito estranho mesmo. Depois que o resfriado vai embora, é que você sente. Eu não sabia que era assim. depois que o resfriado vai embora, é que você sente, tá? Deu alteração nos exames, deu alteração nos exames da Sara, deu alteração nos exames do meu esposo, e estamos nós três aqui em casa, isolado, tá? Então, então, aquele que está um pouco melhor, está cuidando daquele que está um pouco pior. E eu louvo a Deus, porque até aqui nós não temos febre e nem falta de ar. Mas você, gente, fique atento, tá? Fique atento. Você que está chegando agora no canal, seja bem-vinda, viu? Fique à vontade, tá bom? E assista esse vídeo e se cuida, tá, gente? Se cuida, porque só quem sabe o que essa doença causa é quem passa por ela, tá? Eu estou até com medo dela estar atingindo as minhas pernas, porque eu ando um pouco, tenho que parar. O pouco que eu falo é assim, gente, eu ando o corredor da minha casa, eu tenho que parar, porque as pernas não aguentam, tá? Muita fraqueza, cansaço, uma tosse seca de vez em quando e você fica completamente debilitada. Você não tem ânimo pra fazer nada. Até mesmo você perde até a força assim pra falar, tá? Porque ela agrava muita coisa. Esse vídeo é pequenininho, vai servir de alerta pra você, né? Que Deus cuide de todos vocês, orem por mim, tá? Pra que Deus me tira dessa situação. que venha tirar a Sara dessa situação e que venha tirar o expulso também dessa situação. Que nada possa se agravar, né? Eu tenho a Dominique, a minha filha, e ela falou, mãe, tô indo pra aí. e eu falei, eu falei, não, não venha. Não venha porque se você vier, você pode ser contaminada. Eu vou cuidar de vocês. Eu falei, não, não venha. Quem aguentar, cuida. Quem não aguentar, só Deus sabe, né? Pois é, povo. É um alerta aí pra vocês que essa doença não é uma brincadeira. Não é brincadeira. Não é brincadeira mesmo. Nunca imaginei que eu poderia pegar essa doença. Mas hoje eu estou aqui contando pra vocês. Tome cuidado. se cuida, meus inscritos, porque vocês são muito importantes pra mim. Viu? Eu vou ficando por aqui porque eu não estou conseguindo falar muito, mas que Deus possa abençoar a vida de cada um. Tá bom? E que o ano que vem, que a partir de amanhã, tudo possa ser diferente. Tá bom, gente? Um beijo. Fiquem todos com Deus. Tá bom? Orem. Fiquem intercedendo por mim. Ore por mim. Tá bom? Peça pra que Deus não deixe eu ter febre. Peça pra que Deus não deixe eu ter falta de ar. Porque quando a gente tem febre e falta de ar, é aonde eles isolam, né? A gente. Eles isolam a gente e eu não quero passar por essa situação de jeito nenhum. Tomei soro ontem o dia inteiro no hospital. Vim pra casa. e eu espero que daqui pra melhor. Né, gente? Um beijo e fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tá bom? Tchau.